E voltamos a falar sobre a investigação do Ministério Público sobre a facção criminosa PCC. A professora da USP, Camila Nunes Dias, que elaborou uma tese sobre o primeiro comando da capital, acredita que a estrutura precária dos presídios paulistas é um dos fatores de manutenção da atuação do PCC no Estado. Ela conversou agora há pouco com a repórter Fernanda Azevedo. Aqui ao meu lado a professora Camila Nunes Dias, que é professora da Universidade Federal do ABC, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP e fez uma tese de doutorado sobre o primeiro comando da capital. A partir do momento em que o PCC adquire hegemonia no mundo do crime dentro e fora das prisões, ele passa a regular os conflitos, sobretudo os conflitos envolvendo criminosos, envolvendo a venda de drogas. Então, hoje, nas prisões e nas periferias, ninguém pode mais matar ninguém sem a autorização do PCC, sem ter o que eles chamam de aval. Então, isso é um mecanismo que, de fato, no meu entendimento, acabou tendo um impacto considerável na redução dos homicídios em São Paulo. Então, é claro que, do ponto de vista da polícia e do Ministério Público, é um absurdo dar qualquer credibilidade as declarações de um criminoso, mas ele tem razão. Nesse sentido, o PCC tem, sim, um importante papel na queda dos homicídios em São Paulo, no meu entendimento. Enquanto as condições do cárcere estiverem, como estão hoje, em péssimas condições, onde os presos estão morrendo nas prisões em São Paulo, sem atendimento médico, com comida insuficiente, com as condições piores possíveis, enquanto persistirem essas condições, o PCC vai continuar tendo onde ancorar o seu discurso de poder.